Fala nação, saudações do Brunegras, vindo com o vídeo na tarde dessa quinta-feira com informações a respeito da demissão do Senne. Senne não será demitido. Pois é, galera, vocês vão saber nesse vídeo que o real motivo da diretoria do Flamengo manter o Rogério Senne ainda no cargo, mesmo diante dessa sequência negativa que vem tendo. E a galera que acompanha aí, não só o meu canal, mas os outros canais, a gente veio e bateu na tecla de que o Flamengo de Senne poderia jogar muito mais, antes mesmo desses desfalques aí, por conta de jogadores convocados, tá? Então vou falar aí o que os jornalistas, os setoristas estão falando, muita gente falando de Renato Gaúcho, mas tem uma pessoa muito importante dentro do Flamengo segurando ainda o Rogério Senne, o motivo tá aqui, ó. Din, din, vocês vão saber de tudo isso mais um pouco, mas antes eu preciso agradecer a galera que participou ontem da live aqui no canal, a live da coletiva do Senne. Foram mais de 500 inscritos ontem durante a live, então muito obrigado, peço pra galera se engajar cada vez mais pra gente bater essa metinha aqui, ó. 50 mil inscritos, tá faltando aí menos de 400 inscritos pra gente atingir essa marca, né, uma marca importante aqui, não só para o canal, mas também para o YouTube, né, a gente ali devagarinho, na honestidade, trazendo informações sérias e com responsabilidade aqui no canal. Beleza, galera? Então acompanha o vídeo aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa, ativa o sininho e já vai deixando aquele like também. Acompanha aí. Tá aí na tela, pessoal, quem segura Rogério Senne é o vice de finanças do Flamengo. Quem traz essa informação hoje é o Renato Maurício Prado, colunista do UOL Esportes. Falou que o problema é dinheiro, que já são quatro derrotas nos últimos seis jogos, apesar, né, da questão dos jogadores convocados, só que tem aqueles detalhes, né, os jogadores já não suportam mais os treinos, as cobranças e as decisões de Senne. A gente viu aí Pedro, Vitinho, o Gabigol constantemente, a sensação que dá que o Rogério Senne perdeu o vestiário. Bem como diz o nosso amigo aqui do canal, o Professor Daço, o Rogério Senne não tem estofo pra treinar o Flamengo, e justamente isso vem aparecendo agora durante esse momento de crise. Aí, em relação à manutenção do Senne, tá aqui, ó. Responsável pelas finanças do clube, ele alega que, por causa da pandemia, os cofres estão vazios. Compromissos como o pagamento da milionária multa do catalão Domenech Torrent e sua comissão se acumulam e as receitas atuais, mesmo com a venda de Gerson, não permitem gastos extraordinários. Seu argumento é que a dispensa de Senne acarretaria no pagamento de uma nova multa, e pior, na contratação de um substituto possivelmente mais caro. Por isso, quer evitá-las ou, no mínimo, adiá-las. Olha lá. Trata-se de raciocínio raso, indigno de executivo de seu quilate, porque a manutenção de Senne pode custar muito mais caro. Caso seja prematuramente eliminado a Libertadores da Copa do Brasil, e acabe o Brasileirão em posição abaixo do vice-campeonato, e é essa a perspectiva de um time cada vez mais perdido, sem comando e jogando nitidamente, sem tesão. Em relação à premiação, meu amigo Bruno Laurents comentou aqui no Twitter mais cedo o seguinte, a respeito da grana. Quero ver quando os 16 milhões de dólares da Libertadores, que são aí na cotação atual mais ou menos 90 milhões de reais, ou os 70 milhões de premiação da Copa do Brasil forem para o saco novamente, igual no passado. O passado a gente saiu nas oitavas da Libertadores e fomos eliminados nas quartas da Copa do Brasil. Só aí são 160 milhões de reais que vai simplesmente evaporar. O Flamengo não vai ver a cor do dinheiro. Será que vale realmente a pena segurar, fechar o cofre por conta de... Dizem que a multa do Senna é de 3 milhões de reais, mas que agora no meio do ano a multa cairia pela metade. O Flamengo ficou traumatizado com os 12 milhões da rescisão do Domenech. A gente está aí, está ligado que a pandemia ainda não acabou. Parece que vai ter público na final da Copa América no sábado no Maracanã. Aquele público de convidados. A tendência lá para agosto. Agosto está aí pertinho já. Meados de agosto, alguma coisa começar a acontecer em relação ao retorno de público no mesmo perfil lá da Eurocopa. Vacinados e testados com um prazo de 24 horas para frequentar o estádio. Claro que também vai ser inicialmente com um público bem reduzido. E batendo na mesma tecla, o jornalista Mauro César Pereira, também blogueiro lá do UOL, fala da grana. Mesmo sob absurda pressão, o Flamengo mantém Sene. Dinheiro pesa na decisão. Então aí vocês podem acompanhar que o que segura Sene hoje no Flamengo é a grana. Os motivos da diretoria para não ceder às pressões de fora passam pelo aspecto financeiro. Nem tanto por terem de indenizar a atual comissão técnica, que era mais barata que aquela do Domenech, mas também pela dificuldade que teria de encontrar um substituto. E mais. Quanto custaria esse novo técnico? Preterido de parte da torcida, o Renato Gaúcho, era um dos mais bem pagos do país, até deixar o Grêmio. Em relação a isso, o jornalista Caê Mota, lá do Globosport.com, há um tempo atrás num podcast, muito bem lembrado pelo Felipe Pereira, do canal Urubu Interativo, falou em um desses podcasts o seguinte, que o Renato custa, que o Sene custa um terço aqui. Dentro dessa conversa, Caê Mota, depois de ressaltar que em respeito aos profissionais, não gosta de falar sobre salário, sobre o valor monetário, mas afirmou que a comissão de Sene, de Rogério Sene, custa aproximadamente um terço do valor de Renato Portaluppi. Custaria, ou poderá custar, os cofres do Flamengo. E isso considerando os valores do Grêmio. E aí? A gente sabe que historicamente o Flamengo curte uma troca de treinador, isso costuma cheirar a títulos, mas fica nesse dilema aí. Vendeu o jogador, já bateu a meta de venda de jogador, já atingiu o objetivo, mas fica aí, vale a pena manter um técnico que vem com o trabalho contestado há muito tempo. Quem não se lembra, há poucos meses atrás, todo mundo falava, aqui no canal, eu e o professor Dacia, a gente falava, fomos octacampeões brasileiros, apesar do Sene. Galera, recentemente na Libertadores, a gente empatou os três últimos jogos da fase de grupos, contra Vélez, União Lacalheira e LDU, sabendo que o Flamengo poderia jogar muito mais, então não é de hoje, o único suspiro que eu dei aí para o trabalho do Sene não foi nem com ele na beira do gramado, foi depois desses dez dias de parada que ele estava com a doença lá, aí o Mauricinho assumiu o time contra Curitiba, a gente viu ali um Flamengo muito dinâmico, com padrão de jogo, apesar dos desfalques convocados e também do caminhão de gols perdidos que o Flamengo vinha, ainda bem, perdendo. Mas, galera, não dá, sabe? É muito difícil a gente acreditar na manutenção do trabalho do Sene. Eu sei que bate em duas teclas para mim. Substituto, a gente não tem um substituto unânime, diferentemente de quando o Sene veio para substituir o Domenech, Sene veio quase com uma unânime, depois do fiasco do Catalão, mas agora a gente não tem um substituto unânime. Renato Gaúcho está bem dividido, está em 55 a 45 a favor da vinda do Gaúcho, mas a gente sonha com técnico estrangeiro, tem um problema que a diretoria parece que não pode assinar um contrato com técnico por conta das eleições no final do ano, um contrato longo, então teria que ser inicialmente um contrato de seis meses, será que vai conseguir trazer um técnico gringo com esse risco? Então, galera, é complicado, a gente está no mato sem cachorro, o pior de tudo, daqui seis dias a gente tem oitavas de final lá na Argentina contra o Defensa e Justiça, o mesmo técnico lá, o BK7, que foi muito falado uns dois anos atrás, mas eliminou a gente no passado com o Hasen, que está aí comandando o Defensa e Justiça, então, muita atenção, a gente tem muita coisa para acompanhar nos próximos capítulos, mas, está aí, o principal motivo que o Flamengo não demite o Senne, é isso aqui, dinheiro, vamos aguardar e ver se o Marcos Braz se posiciona, ver se a rainha da Inglaterra, o presidente Rodolfo Lanini também dá as caras que ele só aparece na boa, vamos ver o que vai dar no desenrolar dessa história, beleza, galera? Então, se você chegou no final do vídeo e ainda não deixou aquele like, deixe aquele like, coloque também nos comentários a sua participação, e aí, fora a Senne, mas quem que vem para o lugar, sugestão de nomes, que a gente tenta trabalhar aqui no canal em cima desse tema, bem ruim, a gente gosta de ver o Flamengo soberano, ganhando tudo aquele mar de calmaria, mas, a gente sabe que o negócio no Flamengo sempre pega, beleza? Então, até a próxima, saudações rubro-negras e, Mengão, tua glória é lutar, valeu pessoal, fui!